Bom dia, gente! Mais um dia de quarentena que já começou na merda. Mano, vamos! Bora, seu vagabundo! Gente, a gente começou, a gente falou assim, vamos fazer um vlog, vamos conversar bem no meio do panelaço. Só que a gente esqueceu que a gente não tem nenhum prédio perto. Enfim, gente, olha só, eu tô falando com vocês que eu vou fazer bastante vlog. Quem não me segue lá no Instagram, sempre fala no Instagram que eu quero fazer vlog. E aí, vamos fazer um vlog. Olha só, isso tá trancado em casa porque estamos de quarentena, estamos de isolamento. Eu acho que todo mundo sabe, né? Se você não sabe o que tá rolando aí do coronavírus e tal. Mas estamos de quarentena, então o Cris tá trabalhando de casa. Eu já trabalho de casa, mas tá tudo sendo cancelado. Eu tinha muitos trabalhos, eu tinha quatro trabalhos de semana, tinha eventos e foi tudo cancelado. Então eu sou basicamente em casa, não consigo gravar muita coisa porque a branquela misteriosa e o moreno misterioso que vem gravar aqui comigo sempre, eles não vão vir. Porque eu falei, gente, não venha por causa do rolê e tal, então não sei o que eu vou fazer da minha vida. E então é isso. Tá no álcool em gel, nosso álcool em gel já tá comprado. Mano, a gente só conseguiu comprar dois. Acho que dá, né? A gente tem que economizar. A gente deixou aqui bem pertinho da porta para os olhos reentrarem e já passar. Tem que economizar. Mas, gente, olha só. Deixa eu começar com... Deixa eu começar com... Deixa eu... Mas agora, vagabundo! Faz aí o seu blog lavando a louça e arrumando a bagunça ali. Que no caso eu já lavei a louça hoje, né? Lavei a louça, fiz o estrogonofe, só o picão. A bonita chegou agora e não consegue nem gravar o Tik Tok direito. Mas eu tenho ambas motivos. Quais? Eu tava visitando meus pais. Aham. E qual é o outro que você falou? Meus motivos? Que é o plural? Eu fui ver minha sobrinha também. Mas aí tá junto. É que meus pais já, já dois. Vou te ensinar a dançar agora, vem cá. Vamos ensinar uma dancinha do Tik Tok. Vou ensinar para todos vocês coisas para fazer durante a quarentena. Gente, o Tik Tok é o novo fit dance. Você fica adentrando para fazer um exercício. Nossa, tá baixo. Vamos lá, começar. Todo mundo, você aí de casa, você já tá em pé para aprender o passinho também? Lembra aí. Vai, ó. Can't eat ball. I will eat you. E nessa parte, tipo assim, ó a bunda. Faz assim, ó. I will eat you. Entendeu? Uma outra coisa sobre o Tik Tok. O Tik Tok existe um estilo de dança, que é todo parado. Que é, você não precisa fazer um grande movimento assim. Vai, vai, ó. Tan, tan, voa. Passa a mão na cabeça, faz. Trá, trá, trá. Aí faz um coração, atira, atira. Aí você faz, tipo, um círculo e depois você meio que serve o negócio. E aí faz mão acima, mão embaixo, tipo, taratara. Aí depois você faz, tipo, um infinito. Aí vem, bebe. Aí passa a mão na cabeça e faz, tipo, um trá, trá. Ó, para quem não tá vendo o pé, é isso aqui, ó. Taram, bebe, faz tsss, tsss. É isso. Aprendeu. Aí não tem como botar música, né? Aí nos vão ser uma capela. Gente, o Kris é um problema. Por quê? Eu trabalho de casa sempre, ele tá trabalhando de casa agora, tá? Mas eu tava de casa sempre. Aí eu vou, chego da aula, lavo a louça, passo um negocinho no chão. Aí ele chega em casa e fala assim, nossa, a louça tudo suja. Mas eu já lavei a louça. Eu lavo. Na hora que eu chego, você tem que lavar tipo de noite. Ah, eu só quero mostrar pro público. Ele acabou de falar, tá, vamos acompanhar esses três dias. Quais dias ele vai lavar a louça mesmo? Eu só quero mostrar pro público o que você pode fazer durante a quarentena. Como, por exemplo, passar um negócio no chão. Eu acho que é legal a gente mostrar fazendo, né, porque eu acho que fica mais interativo. É, tem um monte de roupa ali pra lavar. Vai lá. Eu vou derrubar a lavar hoje também, você sabe, né? Tem lá, inclusive, tem que dobrar. Eu já tirei, então. É, dobrar é outra atividade, já tá lá. Aí só tira. E daí você tirou. Tirar da máquina e botar em cima da cama é uma atividade. É porque, no caso, é... Gente, eu não aguento mais ouvir de coronavírus. Assim, eu sei que é importante, tem que falar de coronavírus, mas eu aguento mais. Aqueles que não tá aguentando mais falar de coronavírus, tá gravando um vídeo sobre coronavírus. Gente, pra quem não conhece, esse é doguinho. Se você não me segue no Instagram, você tem que conhecer o doguinho. O doguinho, atualmente, ele chegou aqui em casa muito pequenininho. Tá com a foto aí, Tito? E agora ele tá almoço. Ele tá almoço que só come e dorme. Ele não gosta que mexe na barriga dele. Você melha a barriga dele? Mas a sua barriga... Ai! Caralho, namorou. Tirou um pedaço de carne. Você vai ver. Esse aqui é o outro filho, que é o Pichulico, que ninguém consegue falar o nome dele. É Pichulico. Pichulico, com CH. Eu não sei. Todo mundo pergunta por que você colocou esse nome nele. É porque a gente falou assim, meu Deus, ele é muito Pichulico. Aí ficou. Ele é mais calminho. Ele tá me dando banho, porque eu tô fedida. É isso que a gente tava me chamando de CCZuda, né? Ai, ele é muito fofo, meu. Tem canfone com as mais lindas. Ele é fofo. Você é folgado. Olha lá, viu? Bom dia, Brasil. Tudo bem? Acordei, gente. Eu tô tendo aula online. Por quê? A minha faculdade, pra quem não sabe, eu faço faculdade de publicidade e propaganda. Foi cancelada. Cancelada não, né? Por causa do corona. Foi coisada e eu tô tendo aula online. E o meu vizinho teve a ótima, maravilhosa ideia de fazer quarentena, quando tá todo mundo em casa. Mano, eu acho que ele tá fazendo, tipo, em cima do meu apartamento. Eu não consigo gravar, não consigo fazer nada. Gente, olha só. Uma dica do dia. Quando for fazer reforma, faz meio de semana, quando tá tudo bem, tudo tranquilo. Bom, o quê? Ó, são vários fatos. Primeiro, vai ficar martelando a cabeça de todo mundo. Tá todo mundo em casa. Quase todo mundo fazendo home office. Aí, ô, tu fica mandando hospedeiro vir pra cá, sendo que hospedeiro também tinha que estar em casa, né? Porque era pra todo mundo estar em casa. Ai, meu Deus. Eu não sei. Gente, provas que Clébio jama a gente como a gente. Eu tô na época de TCC. Pra quem não sabe, eu tô fazendo TCC e tudo mais. Aí, falei, vou fazer o TCC. Aí, coloquei uma frase. Aí, falei, mas vou ligar um vídeo no YouTube aqui pra eu ver. Já vi cinco vídeos e ainda tô na primeira frase. Frase não, né? Primeira palavra. Ô, público. Ai, gente. Olha, o TCC nem começou. Eu já quero desistir. Parágrafo, gente. Pelo menos o quarentena vai servir pra alguma coisinha. Ele fica estressado quando tá trabalhando, gente. É normal, tá? Ele é assim mesmo. Olha lá, ele fica lindo. E a louça ainda? Nada, né? Uma água. A geladeira tá aqui. Caralho, só alguém folgado. É aquele velho ditado, né? Se não pode contra o inimigo, junte-se a ele. Vou esquentar meu almoço de ontem porque eu tô com preguiça de fazer comida hoje. Se bem que eu gosto de fazer comida. Eu tenho um problema que é quando eu faço a comida e eu faço a minha comida, eu como demais. Tipo assim, igual ontem eu fiz um salpicão, eu comi um salpicão quase todo, só ontem. Já acabou o salpicão. Porque eu não sei, porque eu só faço as coisas que eu gosto. E eu basicamente faço estrogonofe e salpicão. É, repito esses dois que é muito fácil de fazer. E aí, eu como tudo. Mas, gente, uma coisa muito importante de falar sobre o corona também é que não precisa estocar comida. Tem uma galera no mercado, mano, estocando toda a comida. Então, assim, não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Isso é muito foda também porque vai atrapalhar toda uma economia, sabe? Tipo, tem uma galera que vai ficar sem comida depois. Uma galera estocando, aí o resto fica sem porque não vai conseguir chegar mais suplemento. Mas, assim, gente, calma, relaxa, tá tudo bem. Não precisa. Só fica em casa. Quando você ficar em casa, já é um grande avanço. E lava a mão também. Gente, a coisa que eu mais faço nessa quarentena é assistir série. Por quê? Eu trabalho de casa. Já é normal pra mim trabalhar de casa. Então, eu falei assim, cara, não vai me afetar muito que eu trabalho de casa mais velho. As agências que eu trabalho com marcas, né? Pra quem não sabe. Os youtubers trabalham, tipo, com marcas. Então, tipo assim, sei lá. Trabalhei com o McDonald's. Eu vou lá e divulgo o McDonald's e trabalho com a agência e tal. Mas, sabe, que todas as agências meio que pararam. E, tipo assim, todas as marcas pararam de vestir. Tá tudo parado. Então, cancelaram todos os eventos. Aí, eu só fico vendo série. Por isso que eu tô aqui, ó. De férias. Eu fico vendo série o dia inteiro, gente. Sabrina. Tudo pra mim. O Límite da Traição. Tudo pra mim. Eu vi esse filme recentemente. É muito bom. A Nora K. O ST também é bem legal, mano. E é mais ou menos legal. É mais ou menos legal. Só que ele... A personagem principal é lésbica. E, tipo, é muito legal, sabe? Mano, uma incógnita pra mim. Comenta aí debaixo. Você gosta de casamento às cegas? Ou não? Porque tá todo mundo viciado em casamento às cegas. Meu Twitter só fala de casamento às cegas. Os youtubers só falam de casamento às cegas. Mas, assim, eu vi três episódios. Eu não consigo, sabe? Parece que eu tô vendo um negócio da Record. Não vai. Cris, dedica uma série pro público brasileiro que tá sem fazer nada em casa. É claro. Depois que você viu todos os vídeos do canal. A produção da Casa Rio. Ah, é a produção da Casa Rio. É perfeito. É de terror. É bem legal. A segunda coisa que eu mais faço durante a quarentena é comida. O único contato humano que eu tenho nesse período é com o entregador das comidas. Imagina, eu fico em casa trancado 40 dias. Mas o entregador tá com corona e me passa. Eu fiquei trancada à toa. Ah, mas, gente, pela comida a gente faz um esforço, né? Você vê que nossa casa é bem segura, né? Ô, Bonita, a chave dormiu pra fora. Cara, vocês viram, né? A Bonita chegou ontem de viagem. O negócio dormiu com a chave pra fora. Aí depois entra um assaltante aqui. Fazendo uma coisa que eu faço pouco nessa casa, que é começa aí e ver outro filme. Agora eu vou ver Klaus. É um bom antigo, né? De Natal. Mas eu não vi ainda. Parabéns, Klaus. Muito bom. Assistam, Klaus. É muito legal. É um filme de Natal, assim. Mas aquele ele não é muito natalino. Eu acho que é o filme de Natal mais diferente que eu já vi na minha vida. E ele é bem bom. É bem adulto, assim, tal. Curti, curti. Cinco estrelas. Gente, eu já mostrei pra vocês o meu auge da blogueira. Olha isso. Eu tenho uma geladeira com a minha cara. O povo do Instagram já viu? Mas quem não segue no Instagram... Olha isso. Tem a minha cara aqui. Esse sou eu. Vai, gente. E álcools aqui, tuto pão. A nossa casa é mó bonitinha, né? Só que a gente deixa ela toda cagada. Olha o negócio d'água, a toalha, os trem aqui. Isso vocês não vêem, né? Porque na hora que a gente vai tirar a foto, a gente arruma tudo. Eu fingi que tá tudo bem. Né, meu filho? Vem pro colo agora. Vem pro colo. Vem pro colo. Colo. Colo de amor. Colo de amor. Colo. Calma. 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 Parou. Ai. Ai. Tá me matando, gente. Tá me machucando. Bom dia, gente. Mais um dia de quarentena que já começou na merda. Mano, ontem. O seguinte, a gente tem essa televisão aqui. A gente tá com problema com ela. Porque eu ganhei ela de um trabalho que eu fiz. Ganhei não, né? Eu trabalhei. Aí veio ela e tal. E enfim, ela tava aqui em cima porque a gente tava querendo botar ela na parede ainda. Só que a gente não tinha ido na rua. Emissões de viajou. Aí nisso... Enfim, não deu. Aí ontem de noite, a gente tava aqui de boas, velho. E o doguinho passou atrás da televisão e derrubou a televisão. Olha, até pra ver aqui, ó. Tá tudo marcado aqui, ó. Tá tudo em pezinho. Aí eu já fiquei com raiva, mas eu já falei, tipo, ah, beleza. Deixa quieta. Aí a gente foi ligar hoje e olha isso. Ó. Ai, mano. Você vai ter que trabalhar muito pra apagar isso aqui agora. Ouviu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Calma. Calma. Parou. Ai. 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 E olha isso. Ah, porque sabe o que é que é? Eu não tinha essa televisão aqui no quarto. E aí eu fiz um trabalho pra divulgar essa televisão. Inclusive, não sei se vocês lembram, eu fiz uma publi pra rancos no meu Instagram. Pra divulgar essa TV, eles me mandaram aqui e tal pra testar e eu amei e tal. Só que agora estragou. Eu não sei se eu tento mandar pro concerto, que sai mais barato. Ou se eu compro da televisão. Eu não sei o que eu faço da minha vida. E eu não tinha essa televisão. Só que agora eu acostumei a ter televisão no quarto, porque eu fico deitado aqui na cama. Vendo? E é a melhor coisa do mundo. Eu quero botar a televisão de novo. Só que eu vou ter que prender. Gente, então é isso. Foi esse meu dia de quarentena aí. Gente, esse dia de quarentena tem que ficar tudo em casa, né? Então faz o seguinte. Comenta aí debaixo coisas que você acha que seria legal fazer na quarentena. Porque eu quero gravar mais vlogs aqui. O que você acha? Se você gostou desse vlog, gente, compartilha com seus amigos aí. Vê o vlog de novo. Vamos, vamos, vamos. Vamos deixar o like aí. Pra gente dar uma motivada aqui nesse coração, né? Inclusive, olha essa blusa da bandeira B. Muito linda, né? Inclusive, da minha coleção. Se você quiser conhecer. Vou deixar o link aqui na descrição. Enfim, comenta aí debaixo coisas que vocês querem ver no próximo vídeo. Coisas que a gente fazia, né? Que você vai fazer mais vlog. Comenta aí debaixo. Taca o stream aí. Dá umas visualizações pra nós. Pra gente entender. Porque eu sei que a gente pede bastante isso, amigo. Chato. Mas com esses números que a gente tem noção. Se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando. Pra entender um todo, tá ligado? Espero muito que vocês tenham gostado. Gostei muito de ter aqui vocês com a gente. Passando no dia a dia. Eu quero fazer esse vídeo realmente pra gente ficar mais íntimo, sabe? Mostrar nossos podres. E mostrar o dia a dia. Que eu não estar deitado. Metade da fronha e metade. Eu tô ali vendo mais uma série. Que é a coisa que eu mais faço da minha vida. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau.